Lá foi eu de novo Me sentindo assim Cheio de vontade De te ver de novo Coisa cristalina Meu amor de luz Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Queria ser um beija-flor Repousar No seio Desse teu amor E ficar E da prisão Dessa ternura Nunca mais saí Coisa Coisa cristalina Vem brilhar em mim Lá foi eu de novo Coração nos olhos Num final de tarde Num final de tarde E sentindo assim E sentindo assim Cheio de vontade Cheio de vontade De te ver de novo De te ver de novo Coisa cristalina Coisa cristalina Meu raios Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa 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 cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa 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 cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Cresceu de Deus Cresceu de Deus Cresceu de Deus